Doutor Renan, mas existe alguma forma de analisar o que é gordura e o que não é gordura corporal no nosso corpo? Bom, existem algumas formas. Existem algumas formas através de aparelhos e exames. Você pode fazer bioimpedanciometria, que é um aparelho que faz uma leitura do seu corpo e dá com exatidão a quantidade, o seu percentual de gordura. Existe aquela análise das pregas pelo plicômetro, o que o profissional de educação física faz na academia, nutricionista faz no consultório, ou existe uma coisa muito simples que você consegue fazer aí na sua casa. Se você pegar uma fita métrica, eu quero que você meça a sua circunferência abdominal. Quando você for emagrecendo, um sinal de que você está perdendo gordura corporal é a sua circunferência abdominal, a relação cintura-quadril, cair. Se você está diminuindo a circunferência abdominal, sim, você está perdendo gordura corporal. Só que a gordura corporal é traiçoeira. Sabe por que ela é traiçoeira? Porque a célula, o adipócito, a celulazinha de gordura, ela chama adipócito. Essa célula de gordura, ela não morre tão fácil, não. Ela murcha. E aí você começa a comer errado de novo, começa a comer muito mais carboidrato que deve, começa a ter um consumo calórico muito maior do que deveria. Essa célula incha de novo. Por isso, para você ter uma manutenção do seu peso, é interessante, é importante que você mantenha no seu peso por pelo menos oito meses. Depois de oito meses de manutenção do peso, o seu corpo identifica que aquele é o seu peso saudável atual e vai fazer de tudo para que você se mantenha naquele peso que você atingiu. Então, tentou emagrecer, queimou gordura corporal, quer manter no seu peso? Você tem que manter no trabalho, manter focada, disciplinada, por pelo menos... Quer dizer, isso é para o resto da vida. Mas oito meses de manutenção do peso para que o seu corpo entenda que esse peso é o seu peso saudável atual.